A polícia militar de Rolim de Moura prendeu um idoso de 90 anos de idade por crime de ameaça e posse irregular de arma de fogo. Segundo informações do boletim de ocorrência, uma vizinha do suspeito entrou em contato com a polícia militar informando que o idoso estaria ameaçando ela e outros vizinhos e supostamente estaria portando uma espingarda. De posse das informações e com o endereço, a polícia militar foi até o local e chegando lá se deparou com o suspeito com a espingarda e em seguida tentando escondê-la dentro da residência. Os policiais fizeram uma revista na casa e além da arma encontraram também munições de vários calibres. O idoso foi encaminhado aqui para a Unisp de Rolim de Moura juntamente com a arma e com as munições. Ele deverá responder pelos crimes de ameaça e posse irregular de arma de fogo. Com imagens de Michel Lima, Alana Celhost para o jornalismo da SIC TV.